Ora, sábado, ou seja, depois da manhã, comemora-se o dia da comunidade guineense em Portugal, no Espaço Lisboa ao vivo, com tertúlias, mostra de artes, artesanato, gastronomia e, claro, muita música. Eneida Marta é uma das embaixadoras da música da Guiné-Bissau no mundo. Vai marcar presença neste evento e hoje está no palco da nossa tarde. Eneida Marta é uma das caixas. Eneida Marta é uma das caixas. 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 É uma das caixas.